Cara, parece distopia mesmo, tá? Eu falo que eu não queria bater toda hora na mesma tecla o tempo todo, mas é inevitável. Moraes fala em, abre aspas, lavagem de notícias fraudulentas e defende remoção de conteúdo. Processo sobre responsabilização da imprensa por entrevistas voltou à pauta do Supremo nesta quarta-feira. Olha que loucura isso daqui. Adrílis, no meio disso que a gente está vendo, essa postura do Alexandre de Moraes não vem sozinha. Ao mesmo tempo, a gente tem a AGU, olha que loucura, querendo que redes sociais removam um vídeo de encontro entre Amorim e Nicolás Maduro. Então, quer dizer, percebe que quando a gente fala, e às vezes algumas pessoas fazem pouco caso disso, a liberdade de expressão no Brasil e de imprensa está sob ataque de todos os lados, mas principalmente começou promovido pelo TSE, pelo Supremo, e você vê isso se espalhando sistematicamente. O único conteúdo, eu acho, na República hoje brasileira que deveria ser removido é juiz autoritário e ditador. É juiz autoritário que prende uma senhora que está sofrendo e morrendo de câncer, que precisa de tratamento e a submete a uma tortura. É juiz que deixa morrer um homem amíngua na prisão sem saber do que estava sendo acusado, que passou em frente ao 8 de janeiro, sendo que a PGR pediu a sua soltura, eu estou falando do Clériston, é um homem que prende-se ao devido processo legal por inquéritos criminais, modificações criminais que não existem, como discurso de ódio e fake news, ou seja, crimes de opinião que não se adequam ao Supremo Tribunal Inquisitorial. O conteúdo que deveria ser removido é este homem. O conteúdo que deveria ser removido são as pessoas silentes, omissas e complacentes a esses abusos autoritários. Às vezes eu acho, Marco Antônio, e até reclamo, mas reclamo infrutiveiramente, porque eu sei que a gente tem que repetir isso, que parece um disco furado, o fio de águia. Mas é um disco furado único, tirando a gente, o Gazeta do Povo, a Revista Oeste, ninguém mais fala disso no Brasil. A Jovem Pan não fala disso. A Globo News, enfim, é favorável a este tipo de ditadura. Parece que é uma pauta que desapareceu. Continuam as censuras, continuam as pessoas presas, continuam as pessoas torturadas, continuam as pessoas perseguidas, e todo mundo ou não sabe o que aconteceu, a massa de dezenas de milhões de brasileiros não tem tempo de se informar com o tempo, ou são manipuladas, e aquelas pessoas que deveriam fazer alguma coisa, eu estou falando de jornalistas, de lideranças políticas, de deputados, senadores, OAB, instituições, sabem e não fazem nada. Esses vão para o quinto dos infernos, ou então vão passar uns mil anos no purgatório, porque a omissão com o que está acontecendo no Brasil é absolutamente ignominiosa. Eu volto a dizer, a gente está vendo uma ditadura escandalosamente aberta, como a Venezuela, que mata pessoas. A gente só falta matar. Mas a gente deixa morrer a língua, a gente deixa morrer mulheres com câncer, deixa morrer um homem doente na cadeia, e a gente deixa que esse homem continue a fazer esse trabalho sujo. E ninguém fala nada, ninguém faz nada por medo, omissão ou conivência. O Brasil, eu volto a dizer, é uma ditadura aos moldes da Venezuela. Só não há ainda banho de sangue. Porque o sangue é derramado pelo silêncio, pela omissão e pela covardia daqueles que poderiam fazer alguma coisa e não fazem. Nós. Nós. Por isso que eu acho que o Marco Antônio tem que pedir assinatura mesmo. Nós somos uma das pouquíssimas exceções de jornalistas que falam o que está acontecendo no Brasil. Eu vou falar agora, mas eu vou falar agora. Eu vou falar agora, eu vou falar agora, porque o que está acontecendo no Brasil é uma das pouquíssimas que está acontecendo no Brasil. Eu tenho certeza. Obrigado.